Salve, salve, produtor! Eduardo Juliato aqui, seja bem-vindo a mais um tutorial. E nessa série de chavando aqui, a gente tá de chavando vários plugins importantes pra você dominar. E no plugin de hoje, no VST de hoje, a gente vai de chavar o ANA2 da Sonic Academy. Esse é um VST muito foda, moleque. Esse VST, ele é simplesmente muito foda e você vai ver por quê. Eu comprei há um tempo o pacote da Slate Digital. Então, se você não sabe, é uma assinatura aí que você paga todo mês e acessa vários plugins de alto nível, de alta qualidade aí. Principalmente compressores, plugins de mixagem. E aí veio de brinde esse ANA aqui. Eu não botava uma fé nesse VST, não sei por quê. Acho que pós do nome, eu falava que ANA... Sei lá, eu não botava muita fé. E aí, cara, de repente eu fui lá e falei, deixa eu abrir esse danadinho aí, vamos dar uma olhada. Abrir e de repente você... Opa! Deixa eu colocar um preset aqui. Você vai passeando por uns presets e fala, caramba, velho. Tem uns negócios muito bons. De repente você coloca uma onda. Coloca um filtro. Tem muitos tipos de ondas aqui, wave tables e tudo mais. Então, eu já gostei muito do timbrão dele. E aí eu descobri que ele tem três osciladores e mais três osciladores de samples. Ou seja, ele tem um sampler aqui. E aí o que eu curti muito também é que ele tem os envelopes normais aqui, a DSR. Mas ele tem esse D-Envelope aqui. E... Que você pode... Criar tudo o que você quiser aqui. Nesse D-Envelope. E eu confesso pra você que eu não sou ainda especialista em ANA 2, não. Não sou muito especialista nesse VST aqui, não. Mas eu vou mostrar pra você aqui o basicão pra você dominar o negócio e começar a tirar seus próprios simples. Eu não dominei ainda cada fucking detalhe do VST, porque eu também tô no processo de aprendizado aí do bagulho. E não sou o dono da verdade aqui. Então, foda-se se eu não souber alguma coisa. Já tô falando de antemão, beleza? Não tô vendendo curso nenhum de ANA. Só tô entregando isso aqui porque eu acho que vale a pena. Então, tamo junto. Vamos começar, então. Primeira coisa, a gente tem essa tela, essa coisinha inicial aqui. E aqui a gente passa, a gente clica para os nossos presets. E ele vem com vários presets interessantes. E o jeito como ele organiza os presets é muito foda. Muito bem organizado. Você vem aqui, ah, quero um Atmos. Não tem cara de Atmos. Olha que massa. E aí eu tenho uns aqui que já vende. Eu tenho um do 7, que eu nunca usei. Esse aqui que eu comprei, que é muito louco. E aí eu tenho um do 7, que eu não vou fazer. E aí eu tenho um do 7, que eu tenho um do 7, que eu tenho um do 7, que eu não vou fazer. Aqui eu posso procurar os meus presets. E eu posso dar uma nota aqui para eles. E aí fica mais fácil organizar depois. Eu vou clicar. E aqui ele vai organizar pelo rating que eu dei. Então, só de preset aqui já dá para brincar bastante, já dá para viajar no negócio aqui nesses presets. Vamos para os osciladores. Então, ele tem três osciladores. Vou dar um init preset aqui. Então, ele tem aqui osciladores 1, 2 e 3, que são osciladores normais de wavetable. Clicando aqui, ele me mostra as ondas. Tem as analog, analog waves, 3D FM. Tem vários tipos aqui. Tem umas da Slate aqui, porque ele vem já... Quando você compra o Anapelo, o pacote da Slate, ele já vem uns negócios a mais aí. Então, por exemplo, essa... Tem o do Júpiter, por exemplo. São sintetizadores analógicos. Tem a do Moog. Então, tá. Aqui a gente escolhe a onda. Eu posso escolher também um sub. Dentro do oscilador, né? Para o sub, eu posso escolher Square, Triangle e Sine. Aqui eu tenho o Morph, que é... Sabe igual tem no Serum, que ele passa, né? No Wavetable. Acho que é isso. Tem o Post-Wavet. Tem a relação de pulso, né? Ele estica. Isso aqui é nada mais que o Warp Mode do Serum. Warp Mode. Maravilha. Aqui, nada de segredo. Agora eu vou contar um negócio para vocês. Ele também trabalha com síntese FM. Qual que é o lance da síntese FM? Eu tenho um oscilador aqui, tá? Esse oscilador, ele está tocando aquela onda aqui. Essa onda que está aqui. Ele está tocando essa onda. Na síntese FM, eu vou ter um outro oscilador que... O formato de onda desse outro oscilador, imagina uma onda sine assim, ó. Essa outra onda do segundo oscilador vai modular a frequência do meu primeiro oscilador. Então, a minha onda sine vai estar aqui modulando a frequência, o pitch, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Porém, em uma velocidade muito grande. O que faz a gente perceber, aliás, faz a gente não perceber a variação de tom. E o negócio é tão rápido que traz um som complexo, metálico. Então, para isso, o que eu tenho que fazer aqui, meus amiguinhos? Eu tenho que pegar... Está vendo o source aqui? É o cara que vai modular essa onda aqui. Eu posso escolher, então, source 2 ou o 3. Eu vou escolher o 2. Como que eu faço para ir para o oscilador 2? Eu venho aqui, ó. Clico no 2. Vou colocar aqui uma onda sine, para não... Porque já fica complexo demais com uma onda sine. Com outras, fica mais complexo ainda. Vou aumentar o número de vozes aqui, para um, pelo menos. Posso diminuir o volume do zero, porque eu só quero essa onda como um trigger. Eu não quero o som dela, nesse caso. Só para esse exemplo. Eu volto aqui e agora tudo indica que vai funcionar. Vamos ver. Opa. O oscilador 2, modulando o oscilador 1. E aí, tudo que eu mudar aqui, vai interferir. Moto, filha da puta. O que aconteceu, Diacho? Parou. O FM morreu. Enfim. Entendeu, né? Entendeu como é que é. Cadê o som do bagulho? Por que não está saindo mais som? Morreu. Morreu, meu. O VST morreu. Deu bug. Não comprem o Ana. Não funciona essa merda. Estou brincando. Hum. Ah. Está frio. Aí, a gente tem aqui. Oitava. Em cada oscilador, tá? Cada oscilador. Eu vou ter. Oitava, semi-tone, fine-tune, velocity. M, velocity, não sei que porra é essa. E que número de vozes, detune, que é as vozes espalhadas. Width é a largura. E shape é o shape. Não sei exatamente também como é que é. Aqui a gente tem fase, post-waste, já falei. Pan. E filter mix. O que é filter mix? É quando eu vou escolher se este oscilador aqui vai ser filtrado pelo filtro 1, ou pelo filtro 2, ou por ambos. Eu tenho aqui dois filtros, ó. Filtro 1, em cima, e embaixo o filtro 2. Então... Mas que motherfucker, rapaz. Por que não está saindo som nessa desgrama? 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 Então, esse oscilador aqui Eu posso colocar ele para ser filtrado pelo filtro 1 Ou pelo 2 Ou pelos dois ao mesmo tempo Aí eu vou aqui escolher um filtro Eu tenho uma cacetada de filtros diferentes aqui Olha que legal Vou escolher o MOG LP Que deve simular O filtro 2 Vou colocar tudo aqui Eu posso escolher séries ou paralelos Série é um depois do outro Paralelo é um ao lado do outro Ressonância E envelope é quanto de... Quantos por cento o envelope vai estar modulando esse filtro aqui Então eu vou ter aqui o filter envelope Então, esse filter envelope aqui É o cara que vai modular Este filtro aqui, beleza? Mas para isso eu preciso abrir Todo esse envelope aqui Esse knob aqui Aí, beleza Se eu fechar aqui Fechar aqui Faço o meu plug aqui E ele tem tipos de envelopes diferentes São as curvinhas diferentes O Ana 1 Que é da primeira versão Que eu até gosto mais Mais sharp E aqui Ainda tem uma curvinha Que é como se fosse um côncavo convexo Não sei qual que é qual Vou fazer um baixão Bem plug, meu Bem plug, meu Beleza No amp e envelope é a mesma coisa Só que esse aqui é o envelope de amplitude Top E aqui Ah, eu tenho o mode envelope Que é o envelope de modulação Eu tenho quatro Um, dois, três, quatro E aí, esse camaradinho aqui Também é a mesma coisa Só que eu vou colocar ele Para modular outras paradas Que não sejam o filtro Ou amplitude, por exemplo Como é que eu faço? Como é que eu faço para ele Modular outras paradas? Eu posso vir aqui na matrix Cadê? Aqui na matrix Que tem gente que assusta um pouquinho Com isso Mas é suave Aqui no modulation matrix Eu vou aqui no mod envelope 1 Quem que ele vai modular? Ele vai modular o oscilador 1 O que que eu vou modular? Eu posso modular qualquer coisa Que eu quiser Do oscilador 1 Por exemplo O morph 100% Aí eu venho aqui nele Não tem morph Porque não é wave table Agora sim Agora sim Está modulando isso aqui Ou eu posso simplesmente vir aqui Clicar com o botão direito Quem que vai modular isso aqui? Ah, o mod envelope 2 Aí eu venho aqui no 2 Modulando isso aqui agora Top, né? E aí eu tenho o G envelope Que é esse outro aqui Que é um outro envelope Mais poderoso ainda Show Vou pegar um outro preset aqui Eu posso vir aqui E desenho o envelope que eu quiser Do jeito que eu quiser Quem que ele vai modular? Aí eu escolho aqui Ele vai modular o oscilador 1 Sei lá O pitch Cadê? Pitch Pitch course Está começando aqui Eu posso dar um re-trigger Para ele começar sempre daqui Agora se eu clicar em loop Ele fica rodando Como se fosse um alefo O sync Ele vai me dar O rate aqui Sincado Com o BPM da minha música Vou colocar ele Para modular o filtrão aqui também Colocar ele para modular aqui também Aí eu posso também Clicar aqui Para parecer grandão Eu posso dividir a grade Em mais Aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu posso dividir Essa grade Cadê? Bits Até Não sei até quanto que vai Até 32 E aí eu tenho mais possibilidades aqui Se eu clicar em snap Olha o snap Ele vai sempre Colocar as bolinhas Já no No lugarzinho bonitinho aqui Da grade Pode fazer curvinha também Se eu clicar no shift Ele vai funcionar como um Stepper Diminuir aqui o rate Está com muita coisa aqui Está com muita coisa aqui Essa grade Vamos voltar para 16 E aí eu posso desenhar de novo Segurando o shift Eu desenho os stepper Eu desenho os stepper Da hora né? Muito, muito foda Muito foda Se eu quiser eu salvo ainda Essa curva aqui Muito bonitinha Maravilha Então isso aqui É a parte de envelope Aqui eu tenho o sampler Que são outros três osciladores Porém Aqui em vez de wavetable Ou ondas Eu vou ter samples Aqui eu já tenho os samples Que vem nativos Com esse pacote E nos pacotes de sample Que eu comprei também Deixa eu desligar esse daqui Deixa eu ouvir só esse E aqui eu posso manipular Deixa eu colocar Um 20 por 7 Tem um cara cortando a grama Aqui do lado Motherfucker E aqui eu posso dar um high pass Eu posso colocar ela Para começar em outro lugar Eu posso fazer um loop Ó Assim ela começa aqui E fica loopando aqui Posso dar um Fade Para ficar mais sutil Dá para fazer umas ambiências E aí tem os parâmetros Não é mais né Posso dar um reverse Legal né E aí eu mesclo isso com ondas Para tirar os meus timbres Então as possibilidades São muito grandes aqui Aí a gente tem esse LCD aqui Que é muito massa Eu tenho aqui Arpediator Fecha CMD Equalizador Esse daqui é o mixer dos osciladores Esse daqui é a matrix De modulação e dos macros E settings Tem algumas coisas aqui Trocar skin Qualidade HD Tal, tal, tal Beleza E aqui embaixo A gente tem os efeitos Então eu tenho aqui Insert 1, 2, 3, 4, 5 Que são Os lugares onde eu posso colocar Os meus efeitos Deixa eu dar um Deixa eu dar um Init por 7 aqui Na verdade eu vou deixar um outro Vou deixar esse aqui Ah, já está cheio de efeito Não, vou dar um Init por 7 Aí eu clico aqui Habilitou E eu vou escolher aqui O efeito que eu quero Quero o que? Distorção Compressor Dimension Expander Limiter Ou os de modulação Phaser, Chorus Ou distorção Tem várias Ou reverb, delay Tem vários Ou nenhum Então eu vou colocar um delay Ping pong Dry wet E aqui Como se fosse do Ableton E aqui eu poderia colocar um reverb O verbão louco Beleza Aí eu já vou falar de Airpediator aqui E Dessa parada aqui Dos acordes Aqui a gente tem LFO Que é LFO normal Eu vou Não vou explicar o que é um LFO aqui Eu vou escolher quem ele vai modular Vou colocar ele para modular O pitch do oscilador 1 Por exemplo Ray Trigger Começa sempre Aqui Velocidade E o delay Ele às vezes demora um pouquinho mais para começar Da hora né E sync Esse rate aqui fica sincado com o meu BPM Vou colocar nenhum aqui Top, top, top Agora Ele tem um negócio aqui de acorde Que eu posso Vou clicar aqui Eu posso salvar acorde E aí toda vez que eu clico na nota Ele já toca um acorde Então Posso fazer assim Tem que ligar aqui né Não tá funcionando Ó Vou colocar nenhuma nota E eu posso salvar Ele sempre vai fazer um acorde menor E aí Sétima E isso aqui, cara, dá pra brincar muito nisso aqui Eu posso salvar e tal Mas Uma coisa legal São os presets Que ele já tem aqui, por exemplo Triades, intervalos As escalas menor Esse aqui é muito foda Vou pegar um aqui De jazz Os acordes já top Ou então House Energy, Summer, Kygo Vibes Faster Olha que massa Vou pegar esse aqui É isso aqui Tudo fica bom. E aí, eu posso com essa coisa aqui pronta, ir lá no arpediator, porque esse arpediator ele funciona com acordes, então ele não tem as notas aqui. Liga ele, agora como eu já tenho os acordes prontos, se isso aqui tivesse desligado, o arpediator não ia funcionar. Ele funciona só o ritmo, então se eu fizer acorde... Aí ele funciona, só que o mais legal é isso aqui, porque esses acordes são muito fodas. Aqui então eu só vou brincar assim, nota por nota. E aí carai, vai ter nota errada. E aí 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 Assim tá foda, mano! É muito foda isso. Então aqui você desenha os ritmos que você quer e tem presets ainda, ó. E aí E aí E aí E aí Aqui tem as oitavas, eu posso, tipo, deixar isso aqui rolando. E aí E aí Na oitava de cima nem de desenhar outra melodia. E aí E aí E aí E aí Aí E aí E aí Tchau, tchau. E ainda tem um... Dá pra piorar ainda o negócio. E ainda tem um... Dá pra piorar ainda o negócio. Dá pra piorar ainda o negócio. Tem os steps aqui, eu posso aumentar. Pra ter mais coisa pra cá. Tem o rate. Retrigger. Agora isso aqui é muito louco. Vamos fazer um negócio mais louco ainda agora. Vou colocar isso aqui no filter freak. Esse mod 1 aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou desenhar... Tchau. 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 Aqui das leites são foda Bom gente Falei o basicão Aí tem muito mais coisa pra falar É claro Não vestia Daria um curso completo Mas eu acho que eu abordei o básico aqui Com vocês Espero que vocês tenham curtido Essa aula de hoje E é claro Pra aqueles que querem dar um passo além Eu sugiro que você entre no PMA Club Porque lá tem um curso novo Todos os meses Já tem mais de 20 cursos E lá dentro é uma plataforma Que tem basicamente tudo o que você precisa Pra se tornar um produtor profissional Beleza? Tamo junto então E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau